Paião sem asa DJ, nunca virá, ele está Já não existe longe de você E eu sou lindando o teu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio caiu mal comigo DJ, nunca virá, ele está A vi, a vi, a vi, a vi sem a nada E eu sem casa, sou eu Assim sem você Eu te vou sem bola E eu sem cajola, sou eu Assim sem você Por que é que tem que ser assim? Se o meu desejo não tem fim Eu te quero a todo instante Nem mil alto-falantes Vão poder falar de mim Não existe longe de você E eu sou lindando o teu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio caiu mal comigo DJ, nunca virá E eu sou lindando o teu pior castigo 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 Obrigado.